A Justiça condenou a Companhia Siderúrgica Nacional por crime ambiental. A decisão é resultado de uma ação movida pelo MPF. A CSN é uma das maiores produtoras de aço do país. A empresa foi acusada por procuradores da República em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, de um descaso com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Com um imã, este aposentado de 81 anos comprovou o que ele já desconfiava há muito tempo. A poeira que invade a casa dele é composta por metais de diversos tipos, uma ameaça à saúde. Manuel Luiz da Cunha mora em Volta Redonda, no sul fluminense, e atribui a poluição à Companhia Siderúrgica Nacional. Não é agora que eu estou mexendo com isso, não. Tem muitos anos. Podem fazer pesquisa o quanto problema respiratório tem aqui. Diante dessa situação, a Procuradoria da República aqui em Volta Redonda moveu uma ação civil pública contra a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Entre os problemas apontados pelo MPF estão a degradação ambiental, como despejo de resíduos no Rio Paraíba do Sul e o não cumprimento de todas as exigências da licença de operação concedida pelo Estado. A ação pedia ainda que a CSN fosse condenada a pagar indenização pela poluição e pelo dano moral coletivo causado à população da cidade. Os procuradores da República queriam também a suspensão das atividades nas unidades de sintetização, que é o processo de compactação do pó de ferro. São quatro tipos principais de poluição. Elementos particulados que saem à atmosfera e causam todo esse transtorno à população local. O segundo ponto relevante é a emissão junto a efluentes no Rio Paraíba do Sul. Os aterros que foram feitos durante anos em áreas sem o devido tratamento, que causam tanto a poluição na terra quanto também na água do subsolo. E um quarto ponto é a poluição sonora, acústica, que a própria usina tem que tratar e não vem tratando e incomodando a população local. A Justiça Federal no município já se pronunciou. Determinou que a CSN reduz a emissão de material particulado. Ela estabeleceu um prazo de 30 dias para a CSN comprovar esse cumprimento e apresentar um plano de monitoramento da emissão desses materiais particulados. Nós vamos acompanhar esse cumprimento. No consultório deste alergista e imunologista, as consultas cresceram cerca de 40%. Ele diz que esse aumento tem duas principais causas. A poluição do ar e a falta de chuva, comum neste período do ano. A maior incidência são doenças respiratórias, principalmente em crianças. Crianças a partir de um aninho de idade, seis meses de idade, até mais ou menos oito anos é a classe que mais sofre. Na cidade, os moradores dizem que se sentem reféns da CSN. Cada dia está piorando mesmo esse calor, essa mudança de temperatura. É muito movimento de carro, mas a poluição do CSN fica meio que insuportável. Isso aí vem da parte pública, fiscalizar. Então, infelizmente, a gente cidadão paga pelo preço do não funcionamento da área pública. Em nota, a assessoria de comunicação da CSN informou que a empresa não comenta questões que já estão na justiça.